Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E seguimos aqui na Semana do Consumidor, afinal no próximo dia 15 é o Dia do Consumidor e já tem promoção para tudo quanto quer lado. E o meu objetivo como advogado é trazer para você a legislação, trazer conhecimento para que você não seja enganado por aquele vendedor, aquele fabricante que quer se valer dessas promoções para ludibriar o consumidor. E aqui eu estou utilizando o código consumerista justamente para trazer essa luz para te proteger nesse momento onde as ofertas muitas vezes são tentadoras, mas muitas vezes também elas são abusivas, são enganadoras, como nós temos muita coisa acontecendo nas Black Fridays. Bom pessoal, eu falei no primeiro vídeo aqui dessa nossa série sobre prazo de garantia. Eu comentei inclusive com vocês que um aparelho de celular, os bens duráveis, um celular, um monitor, uma câmera, eles são bens que tendem a durar ao longo do tempo. E todo fabricante ali, vendedor, ele tem que te dar uma garantia mínima de 90 dias, tendo em vista que é um bem durável. Quando a gente fala de um bem não durável, é aquele bem que ele se... A utilização dele vai do próprio consumo, como no caso de um remédio. Você pegou um remédio ali para dor de cabeça, pum, acabou, teve ali a sua função, e aí ele tem garantia também, o prazo é de 30 dias, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Mas imagine uma seguinte situação, você comprou um telefone, e aí você está todo feliz, lá e ele tem aquela função de carregar aqui por trás que você nunca testou. Afinal, você não tem o carregador, um exemplo. E aí você comprou, o vendedor te deu o prazo de garantia de 90 dias, e aí no dia número 91, seu carregador foi lá e chegou. Quando você conectou o seu carregador, pum, viu que o teu telefone não carrega, essa função aqui não está funcionando. O telefone veio com esse defeito. Mas afinal, poxa, passou ali os 90 dias, eu me dei mal, perdi. Vou ficar com um produto tendo pago preço cheio, um produto que não tem uma função muito bacana, que deveria funcionar e não funciona. A empresa não vai fazer nada. Bom, o que eu quero dizer para vocês é que nesse tipo de situação, a partir do momento que você só descobre esse erro no momento posterior, a gente tem o que nós chamamos de vício oculto. E fique tranquilo, pois o Código de Defesa do Consumidor também protege você, consumidor, que tem a noção ali de um vício oculto. Um vício oculto é aquele que não é percebido no ato, não é percebido ali no momento em decorrência do uso. Pode ser muitas vezes, quando a gente fala de carro, né, muita gente compra carro usado e aí o vendedor tem que dar ali a garantia de 90 dias, é o prazo mínimo, né, também serve mesmo sendo um carro usado. E aí você acaba descobrindo uma série de problemas ali depois do dia número 90, né, e problemas que já existiam no veículo, entretanto eles não se manifestaram. Ou seja, são vícios, são problemas, são defeitos, que ficaram ocultos ali até você perceber. E o Código de Defesa do Consumidor, ele diz que o prazo de decadência para você pleitear os seus direitos vai passar a contar a partir do momento em que você teve ciência desse vício oculto. Então, se você comprou o telefone no dia número 91, você percebeu que não está funcionando, aí você tem direito de exigir do vendedor, né, do fabricante, o reparo, tendo em vista que a gente está falando ali provavelmente de um vício oculto. E, pessoal, é uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, porque meu objetivo é trazer transparência. Não vai se pegando aí um monte de aparelho que você tem chamando os defeitos deles de vício oculto e querer que o vendedor, o fabricante, resolva o problema para você. Porque para que se caracterize o vício oculto, esse problema tem que existir no aparelho no ato da compra. Então, vamos dar aqui a título de exemplo uma seguinte situação. Comprei o telefone, né, vamos supor que ele foi e colou, está funcionando aqui, né? Mas eu nunca usei essa função de carregar pelo imã que tem atrás dele. Mas eu sei que estava funcionando. E aí passou muito tempo, eu deixei de usar, eu fui tentar usar de novo, percebi que não está funcionando. E aí eu vou reclamar, pô, mas é um vício oculto, porque eu fiquei esse tempo todo sem usar, então como eu só descobri ele agora, eu posso caracterizar isso como um vício oculto? Para que se caracterize o vício oculto, é importante a gente deixar claro que esse defeito já tem que ter vindo com o aparelho, com o produto que você adquiriu no ato da compra. É um vício que existe quando você comprou. O vendedor, o fabricante, ele não é obrigado a reparar porque o defeito surgiu ao longo do tempo. Porque se não fosse assim, né? Tudo quanto que, por exemplo, meu carro só foi apresentar defeito de bateria agora, era um vício oculto? Não. Exatamente determinadas questões podem apresentar defeito ao longo do uso, né? Com a utilização, com o desgaste natural do produto. Para que se caracterize o vício oculto, é importante a gente deixar claro que você já tem que ter adquirido o produto com aquele problema. E você só teve a percepção da existência desse problema em um momento posterior. Quer ver um caso que eu vou contar para vocês aqui? Pode parecer um absurdo, mas é verídico. Uma cliente comprou um veículo, comprou um carro usado e foi usando, né? Foi usando, fazia um pouquinho de barulho, o vendedor falava que estava tudo certo e tudo mais. Foi utilizando, foi utilizando, passou ali os 90 dias da garantia obrigatória, a garantia legal que o vendedor tinha que dar para ele. E aí, do nada, né? Esse barulho foi se intensificando. E ele percebeu realmente um problema. Quando ele foi ver, tinha um calço de madeira entre as partes do veículo. Pô, tinha um problema ali e não foi ele que botou aquele calço de madeira. Então, ele retornou ao vendedor e, nesse tipo de situação, ele pode invocar aquele problema como vício oculto. Porque estava escondido ali numa peça que ele não poderia, ele não viu antes no ato da compra e ele só foi perceber aquele problema que, de fato, existia. Afinal, tinha um calço de madeira na parte do veículo. Ele só foi perceber isso quando esse som, né, o barulho do veículo se intensificou. Então, é um exemplo clássico do que a gente pode caracterizar como vício oculto. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Continue acompanhando, compartilhando também. Siga a gente nas redes sociais. Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.